Estamos de volta com a Santa Receita e o plantão médico de hoje recebe o neurologista Dr. Júlio Pereira. Alegria vê-lo aqui no programa, Dr. Júlio. Muito obrigado por ter vindo. Fez uma boa viagem de São Paulo pra cá? Beleza? Gente, segundo a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, o aneurisma cerebral pode ocorrer em até 5% da população. E na maioria dos casos, a pessoa que tem o problema pode passar a vida toda sem qualquer sintoma. Ou seja, nem sabe que tem esse risco. E o maior deles é a hemorragia, que atinge 20 pessoas a cada 100 mil por ano. Pra falar sobre esse assunto, hoje o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira. Vê, parece que o número não é tão significativo quando você fala 5%, né? Mas só eu, Claudete, pessoalmente, perdi duas pessoas conhecidas, duas mulheres muito jovens. Uma iria se casar daí um mês, estava com os convites todos entregues. E a outra casada com um filhinho pequeno, o caçula tinha 5 anos. As duas morreram por aneurisma. E nenhuma sabia que tinha o problema. É muito difícil isso, não? Porque como você pode se prevenir se você nem sabe se você pode ser uma vítima? Sem dúvida, Claudete. Na das doenças que a gente lida, neurocirurgia, são doenças de um modo geral, doenças graves, né? Que preocupam muito. O aneurisma, ele tem uma especificidade, que ele não dá sintoma. Nada, nenhum. Não dá sintoma nenhum até o momento dele romper. E cada vez mais, se a gente tem uma noção, exames de imagem são da década de 80, 90. A gente está descobrindo mais. Hoje, como você colocou, a sociedade coloca 5%, alguns trabalhos colocam de 1% a 5% da população. Então, sem dúvida, é um problema de quando rompe o aneurisma, é uma das doenças mais graves. Só para eu te dizer em números, até 15% das pessoas morrem antes de chegar no hospital, para a gente ver a gravidade da doença. Porque a hemorragia é tão forte e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vamos mostrar aqui nessas fotos, para que você entenda em casa como se manifesta o aneurisma. Isso. Então, a gente está vendo, está dentro do cérebro, obviamente, e a gente tem algumas formas. O que seria o aneurisma? Seria uma fragilidade do vaso cerebral. Mas é uma bolinha que dá nele, não? Isso. Seria mais ou menos isso. Como ele fica frágil, de um modo geral, nas bifurcações, o sangue vai batendo ali, desde o nascimento. Tanto que alguns consideram que é até um problema, que a pessoa já nasce com ele. E essa bolinha, como você referiu, ela vai crescendo. E esse é o problema. Como aquele vaso está frágil na bifurcação, num determinado momento ele pode se romper. Então, esse é o grande problema quando a gente fala de aneurisma cerebral. Tá. Aqui nós estamos vendo alguns, né? Então, tem tipos diferentes. Tem tipos. A gente está falando do sacular, que é o mais comum, porque ele forma como se fosse um saco. E nas mulheres, isso é mais comum? Perfeito. É de três para dois. A cada três mulheres, dois homens. Então, é um pouco mais frequente nas mulheres. Agora... A gente não sabe explicar por quê. Por quê, mas não existe estudo sobre isso, mas é. Esse daqui é bem diferente, porque... Esse é quando rompeu e aqui é o fusiforme. Tá. Esse o que que é? É. Esse diferente, como que eu digo. O fusiforme, qual é a dificuldade dele? De você tratar ele. Porque a gente vai falar um pouquinho do tratamento, né? Quando você forma uma bolinha, você tem como colocar um clipe nele e ou encher ele de molinha, que é a imunização. Não, mas eu só vou saber se eu tenho a bolinha lá, se eu fizer um exame de imagem. Perfeito. Mas se faz isso de rotina, doutor? Isso, perfeito. A sua pergunta é a pergunta que a gente vem se debatendo durante muitos anos. Por quê? Alguns problemas neurocirúrgicos, que são os celídeos, eles são doenças raras. A gente já conversou aqui de tumor cerebral, aneurisma não é diferente. Então a gente tem, na sociedade norte-americana, eles fazem trials e estudos quando se faz investigação. Então a gente só faz investigação quando a pessoa tem um familiar, mais de um familiar de primeiro grau com a história de aneurisma cerebral. E aí se faz como essa investigação? A partir de que idade, sendo mulher, já que é mais comum nas mulheres? De quanto em quanto tempo? Perfeito. Então quando você tem, a gente colocou, né, dois familiares de primeiro grau com aneurisma cerebral, você tem indicação de investigar a partir de quando? Adulto jovem, a partir dos 30 anos. Por que só a partir dessa idade? Porque ele geralmente, esse aneurisma se rompe quando a pessoa tem uns 40, 50 anos de idade. Então a faixa de idade, mais ou menos, que ele se rompe é nesse período. Então é uma doença que realmente, sua pergunta cabe muito, a gente, neurocirurgião, discute sobre isso, porque você tem a questão do custo de uma triagem, não dá para fazer uma triagem em uma população inteira, então você pega um subgrupo. Qual subgrupo? História familiar. Você viu que eu falei, né, um familiar, dois familiares, porque assim, é controvérsia na literatura. Porque o que tem evidência científica é quando a gente fala dois familiares de primeiro grau. Só que quando você vê a rotina do neurocirurgião, do colega que lida com isso, e do próprio paciente, né, você teve um parente seu, como você contou, né, da amiga, gera um desespero isso, né? Você pode ter uma doença, uma doença que não dá sintoma e que ela pode romper a qualquer momento. Mas o que a gente tem evidência é justamente isso. Outra pergunta que é comum a gente ouvir, as pessoas perguntarem, Ah, doutor, eu tinha o enxaqueca, nenhum médico meu investigou para o aneurisma, de repente alguém pediu o exame e descobriu que eu tinha o aneurisma. E questiona, será que aquela dor que eu tinha era por causa do aneurisma? Geralmente nossa resposta é não. Não dói. Não tem relação com a dor de cabeça forte, com a enxaqueca e o aneurisma. E uma pergunta que eu queria fazer. Quando, então, ela está fechadinha assim, é uma bolinha numa das veiazinhas. Vou falar o linguajar comum, você me corrigir. Em algum ponto, normalmente é uma. E uma só já mata. Se romper, é uma doença bem grave. Bom, aqui rompeu. Esse sangue está vazando. Aqui no cérebro, ele vaza. E o que acontece lá dentro da cabeça, dentro do crânio, né? No cérebro da gente, quando esse sangue se espalha. Perfeito. Então, você fez uma pergunta muito interessante, porque a gente lida como se fosse dois tipos de doença. O aneurisma que não rompeu, que a gente vai conversar o que é feito, e o aneurisma que rompeu. Quando ele rompe, isso é uma urgência. O paciente tem uma dor de cabeça muito súbita. É dor de cabeça, o primeiro? É, mas é uma dor de cabeça completamente diferente. A frase que eles dizem é a pior dor de cabeça de minha vida. Muitos desses pacientes perdem a consciência, eles chegam no pronto-socorro. O médico faz o exame de imagem, vê o sangue, faz a investigação, que é com angiotomografia para a gente ver o vaso, angiografia, descobre que está com aneurisma e tem que fazer o tratamento imediato. O cirúrgico. Cirúrgico. Ou a clipagem ou a embolização, que é uma molinha. Aqui no intestente do coração, é bem semelhante, eles colocam lá em cima. Mas aí, o sangue já está espalhado lá dentro. Essa é a gravidade da doença. A gente falou porque ela é tão grave, né? A caixa craniana da gente, ela é fechada. Então, qualquer coisa que aumente o volume dali, aumenta a pressão intracraniana. Cadê o nosso bonecão? Não tem cabeça, nosso boneco? Ele tem cabeça? Pega o nosso boneco lá, traz o meu boneco para cá. Será que dá para trazer o meu boneco para cá? Ele está meio detonado, assim. Mas a gente tem algumas ilustrações também. Ele só tem um com o olho, né? Ele tem, não? Tem jeito? Tem. Tem? Tá bom. Foram buscar. Mas nós vamos mostrar, né? Pode passar a próxima. Tá, pode ir para a próxima. Essa responde a sua pergunta. O que acontece com o sangue? Lá dentro. Geralmente, a gente não vê essa parte branca aqui, que isso é sangue. Então, o sangue irrita o cérebro nessa região. Por quê? Porque a aneurisma rompeu. E é isso que dá dor de cabeça? É isso que dá dor de cabeça súbita e isso que gera ser uma doença tão grave. Por quê? Porque ela está irritando o cérebro, tem algumas complicações, hidrocefalia, vasospasmo e aumenta a pressão intracraniana. Por isso que a gente fala, é uma doença que é um tratamento urgente. Você tem que fazer na hora o tratamento. Quanto mais demora para ir ao hospital, pior. Pode chegar morto ao hospital? Isso. Até 15% das pessoas que rompem o aneurisma, o que ocorre é isso. Não dá tempo de chegar no hospital. E dando tempo de chegar no hospital, qual é o socorro imediato da medicina? De um modo geral, esses pacientes, quando eles chegam, eles chegam com um quadro que já é identificado com a tomografia. Que o sangue já está assim. Que já está e a gente identifica. Fazem uma angiografia ou angiotomografia e aí é optado pelo tratamento. Ou endovascular ou cirurgia aberta. Como escolhe entre um e outro? O médico que vai definir. E o que é isso? A cirurgia aberta, a gente tem que fazer uma craniotomia, que é tirar o ossinho, chegar nesse vaso e colocar um clipe nesse vaso. Que é uma clipagem do aneurisma. Quer dizer, fechar aquela... Perfeito. A gente tem outra ilustração. Tem outra? Então, passa para a gente ver. Isso. Pode passar a próxima. Isso. Aqui são as modalidades de tratamento. Essa é a clipagem, por isso chama, parece um clipe, né? Antes de estourar. Essa pode ser feita antes. Antes ou depois. Aí que a gente vai definir. A gente está falando do que estourou, né? Uma vez estourado, você tem que fazer o tratamento. Com a clipagem ou com esse. Com a diferença desse, é que você chega com o cateter, pela artéria femoral, vai lá em cima... Abre a cabeça. E enche o aneurisma de molho. Esse não, é só com o cateterismo. Pela artéria femoral. Que nem o cateterismo do coração. Nossa, chega até a cabeça. Eles vão subindo. Mas é muito invasivo? Subindo, assim, qualquer tipo de procedimento que a gente vai lidar com o cérebro... É bom, vai ter jeito. Agora, aqui se a bolinha já estourou, por que tem que fazer isso? Para não continuar sangrando. E o risco de sangrar novamente. Entendeu? Porque pode acontecer. Pode acontecer. Agora, doutor, é possível ter mais de um? Pode. Principalmente quem tem essa história familiar, tem um aneurisma familiar, que tem a tendência genética. Que a gente falou, nosso corpo é um todo, né? Então, se essa pessoa tem uma fragilidade no vaso, ela pode ocorrer em mais de um lugar. Como a gente descobre, quando você faz o exame, você encontra. E qual a diferença entre ter uma tendência genética ou ser um problema hereditário para a pessoa? Isso. São sinônimos, a gente pode dizer. São similares. Quer dizer, se eu tenho... Se a minha mãe teve, se a minha avó teve, é preciso tomar cuidado. É preciso tomar cuidado. É isso que a gente falou daquela triagem, né? A pessoa é uma candidata. Isso. Aí a gente falou a triagem, né? Hoje, o que costumeiramente a gente faz, né? Dois familiares na família com história de aneurisma, você tem que investigar a família. Outra pergunta que a gente, né? Quando estávamos conversando, você perguntou se estourou ou se não estourou, que a gente falou que são duas doenças diferentes. Se o aneurisma rompeu, tem que ser tratado, não há dúvida quanto a isso. Se ele não rompeu, que é o grande problema que cada vez mais a gente vem encontrando. Por quê? Alguém tem uma dor de cabeça. Se ela tem acesso à saúde, o médico vê e pede os exames. E muitas vezes o paciente tem um enxaqueca, que 20% da população mais ou menos tem, e de repente encontra neurismo. O bonecão chegou, está aqui com a cabeça já aberta, o cérebro aparecendo. Aliás, ela também veio, a nossa querida caveira. Olha que linda. Oi, querida. Está com a cabeça para fora, hein? Vamos mostrar então aí, doutor, o cérebro e responder daqui a pouquinho a pergunta, né? Sobre dor de cabeça. Perfeito. Então, o que é que acontece? Aquilo que a gente estava conversando, né? Olha como o nosso cérebro é cheio de vaso. Então, se algum desse vaso, ainda mais uma artéria, que ele recebe a pressão direta do coração, se romper, vai irritar o cérebro. Por que a cabeça dói? Isso. Essa é a sua pergunta. Os vasos, a gente tem receptor sensitivo. As meninges, que é a membrana que envolve, que é a que a gente não consegue ver. Mas o cérebro em si, essa substância existente, ela não tem sensibilidade. Tanto que hoje, em alguns casos, é necessário a gente fazer cirurgia acordado, o paciente fica acordado durante o procedimento cirúrgico sem sentir dor. Você precisa anestesiar essas outras partes. Está brincando. Da pele, do crânio. Porque aí não sente nada? Não sente, o cérebro não sente. Mas e a cabeça, dói por quê? Isso. Por que a gente tem dor de cabeça, né? Número um depende do tipo, né? Quando você fala dor de cabeça, provavelmente você quer referir em chaqueca, né? Não sei. Dor de cabeça de manhã, por exemplo. Acorda já com dor de cabeça. Muita gente refere. Isso. Essa dor de cabeça, a gente chama dor de cabeça primária. O que é dor de cabeça primária? Algumas substâncias do nosso organismo, algumas pessoas, elas podem produzir e que dão essa irritação. Tem várias teorias do motivo da enxaqueca. Tem algumas que dizem que são essas substâncias, outras dizem que é questão relacionada com os vasos. Bom, tem muito, mais de 300, acho que, tipos diferentes para a gente falar da enxaqueca. Mas o que é pior para o cérebro? A enxaqueca do que a dor de cabeça comum? Isso. São tipos de doenças diferentes. Só para você ter ideia, quando um paciente refere para a gente, eu tenho dor de cabeça. Na minha cabeça, eu estou imaginando qual subtipo eles têm. Então, a gente dá nomes às doenças porque vai depender do nosso tratamento. Então, a enxaqueca e a cefaleia tensional, ela se destaca como dor de cabeça mais comum. Alguma quer dizer que a pessoa possa vir desenvolver o que nós mostramos ali? Isso. Não tem relação. O que tem é, quando uma pessoa tem uma dor de cabeça súbita, mais forte do que ela costuma ter, pode ser. Um, o aneurisma se dilatou. A gente já tem algumas teorias que a gente chama da cefaleia sentinela, que é antes do aneurisma romper. A pessoa, às vezes, refere, eu tive uma dor intensa antes disso. O médico sempre investiga? Sempre investiga. Faz o exame de imagem? A frase que o paciente diz, essa é a pior dor de cabeça da minha vida. Quando chega no pronto-socorro, provavelmente ele vai passar por exame de imagem. Porque não dá para a gente ter certeza. Tem algumas perguntas para você, né? O aneurisma pode provocar sequelas irreversíveis? É a Solange Silva quem quer saber. Perfeito. Essa pergunta dela é bem interessante, porque qual o grande problema do aneurisma roto? É isso. É uma das doenças mais graves que a gente conhece na neurocirurgia. Então, até 15%, né? 10, 15% morrem antes de chegar no hospital e próximo a 50% tem algum grau de sequela. E a sequela é o quê? Que tipo de sequela? Depende que tipo de irritação e qual local foi atingido. Tá, mas normalmente é o quê? Normalmente é a questão relacionada à fala, à parte motora. Fica com dificuldade. Pode ficar. Porque atinge, dependendo de onde atinge o cérebro, como você já me explicou aqui para a gente. E cada local do cérebro tem sua função. Cada partezinha dele, você vê que ele é meio rachado, né? E se você... É responsável por alguma área do seu corpo. E se você for ver, a gente tem vaso em todos os locais. Então, você me pergunta, onde é que dá aneurisma? Em vários locais. Nossa, quanto que a gente tem de vaso no cérebro, certo? É uma rede, para você ter uma ideia, 25% do que nosso coração bombeia vai para o cérebro. O órgão que é tão pequeno, né? E recebe tantos por cento da vasculização. Fica com a cabeça para baixo, é bom ou é ruim? Não tem, não tem. Tem gente que se pendura assim de cabeça para baixo. Não tem interferência. Para o sangue mais para a cabeça, não? Não, não tem interferência nenhuma, não. Não tem nada a ver. Tá bom. Mulheres na menopausa correm mais risco de desenvolver aneurisma? É a Fátima Coelho que pergunta. Lá de Fortaleza, beijo para você. Perfeito. Muitas pessoas perguntam isso por causa da faixa etária que o aneurisma rompe. Então, é 40, 50 anos de idade. Então, é no período que coincide. Mas não necessariamente por isso. Você vê essa moça que eu conheci há 19 anos? É. Não necessariamente por isso. É um aneurisma fatal, ia se casar. E essa sua pergunta é curiosa, sim, porque a gente já falou da investigação, que é importante para o seu público quando faz. E a outra é quando trata. Porque o que está acontecendo hoje? Cada vez mais alguém tem uma dor de cabeça, é feito o exame de imagem e você descobre o aneurisma. A gente falou, né? Próximo a 1 a 5% da população tem o aneurisma. Então, nem todo o aneurisma que é descoberto necessariamente vai ser tratado. Existem alguns casos que o médico vai analisar o tamanho, localização, conversar com pacientes os riscos e pode se seguir o aneurisma. E o tratamento é aquele que nós citamos, né? Com essa pipagem, se necessário. Se necessário. A medicina, a gente conversa aqui, eu estava brincando que você já tem tanto material de saúde, né? E a gente vai aprendendo e vai ficando cada vez mais complicada a decisão. Olha a decisão. Quando faz o exame, a gente já conversou. Número 2, quando trata, que aí o médico vai ver pelo tamanho, pela localização. E a terceira pergunta que todo paciente tem, que tipo de modalidade de tratamento eu vou fazer? Essa clipagem que passa pela craniotomia ou esse cateterismo que chega e emboliza? Então, são decisões, né? Cada vez mais, antes, se a gente for imaginar, 30 anos atrás, a gente não tinha essas possibilidades de tratamento. É verdade. De investigação. Hoje a gente tem a angioressonância. Isso melhorou muito. Melhorou muito, porque você não precisa passar por um cateterismo para você descobrir que tem o aneurisma. Com a ressonância e o angioressonância e uma angiotomografia também. Algum recado especial para o nosso público a respeito desse assunto? Porque eu estou achando que é melhor a gente rezar. E bastante, né? Porque diante das possibilidades da ciência, mas de tantas dúvidas, o que eu vou fazer é melhor não ter, né? Perfeito. O que que acontece? O aneurisma é uma doença gravíssima, mas tem situações específicas que você precisa investigar. Não é para todo mundo. É quem tem história familiar de aneurisma na família e descobrindo o aneurisma, ou quem tem uma cefaleia súbita, mais intensa da vida, diferente do que ela tem, ela tem que ir no pronto-socorro. Correndo. Urgente, que aí o tempo pode salvar a sua vida, né? Doutor, muito obrigada por ter vindo, estava com saudade de volta sempre, viu? Você viu que agora a gente tem cabeça separada, boneco, que dá para falar de tudo aqui no nosso plantão médico e ilustrar bem. Aquilo que a gente fala sempre, é a informação mais importante. Eu acho. Não adianta a gente ficar desesperado em busca da doença que vai acontecer, se informar e saber qual caso específico para mim é importante. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, fazendo esse tipo de programa há tantos anos, entrevistando médicos, só eu sei quantas vidas já foram salvas e de relatos depois de pessoas que disseram, olha, eu estava assistindo o programa, o médico estava falando sobre o sintoma do infarto. E eu só descobri que eu estava infartando porque eu lembrei do que o médico falou na hora da entrevista e fui correndo e salvei a minha vida para o hospital. Porque brasileiro ainda tem muita aquela mania, aí toma um chazinho que passa, deita um pouquinho, descansa um pouquinho, espera um pouco. Para que vai no médico agora, né? Como acesso à saúde aqui não é tão fácil no Brasil, existe infelizmente essa postura de esperar sempre um pouquinho, tomar um chazinho, dar um tempo. Um tempo que às vezes você não tem, se não correr para o hospital, pode morrer. Então, anote aí o telefone do doutor Júlio Pereira, obrigada por ter vindo, boa viagem de retorno, doutor. É São Paulo 011-3141-9550, 3141-9550 ou www.weneuro.com. Obrigada, é sempre uma alegria te ver. Obrigada, doutor Júlio. Um grande beijo. E o livro, está indo bem? Está indo bem. Como é que chama o livro mesmo, doutor? Após um tumor cerebral e escrito em letra de médico, e vão sair mais dois esse ano. Em letra de médico que se entende? Não, e que se entende, é digitado. Ah, bom. Escrito em letra de médico.